TV Mossoró, a nossa TV. 11 de setembro de 2011, 10 anos após os ataques terroristas aos Estados Unidos. Barack Obama fez um investimento altíssimo para esse dia. Foram erguidas duas torres da altura das mesmas que foram destruídas. Só que essas são para desviar os aviões suspeitos de Nova York. As torres foram apelidadas de Torres Irenes. Quando o avião suspeito se aproxima, as Torres Irenes fazem com que ele se afaste. Para um mundo de tanta crueldade, só nos resta lamentar as perdas e brincar com as nossas próprias tristezas. Está no ar O que é que é isso na TV, desse 11 de setembro. Confuso. 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 Confuso.